Secretário do Estado de Juventude no Desporto, apoio à Aliança Nacional de Combate ao Tabaco, onde divulga a informação sobre o impacto do tabaco em cada escola para o estudante Sira. Lía Hirakné Rato Rússia, Secretário do Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, jornalista Sira e Universidade de Lekintané. Né deem programa né parteída, Rússia sensibilização, bais jovens Sira, o ensalbele hadouk jovens Sira, Rússia risco oi oi, e o liu cigarro também pactou macaxo bai mania vida. Mas também temos o risco da tabaco de menor triú hvis, meistens cans becoming a ánidade de menor triúxamente. Na universidade, depois o'reado, ele teve que na saúde teuru se Hear? O Sr. B. Mangue, diretor executivo ANCT, Shansus Belito Fernandes Ratutan, Timor-Leste, e o Na Lei Resime Controlo Tabaco, não desmete não regular o processo de produção. Nathalinha Lopes, Estel News.